Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Os que estão nos acompanhando neste canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, aprendizes do Evangelho, nós estamos aqui seguindo a leitura deste livro, Opinião Espírita, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, através da inspiração dos nossos irmãos Emmanuel e André Luiz. E estamos no capítulo 16. O capítulo 16 traz o seguinte título. Ao Companheiro Espírita. E ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 e no item 4. Vamos pegar um pouquinho deste item 4, para a gente começar a refletir. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é Sejam Perfeitos. E o item 4 traz o tema Os Bons Espíritas. Então, ele fala assim. O Espiritismo, bem compreendido e bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Que ele já trabalhou, inclusive, no texto, no outro capítulo. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro Espírita como o verdadeiro Cristão. Pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. O Espiritismo oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não. Pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está em sua própria clareza. E é daí que vem sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. E aí vai esse capítulo, esse trecho, esse item é mais longo. E eu vou parar por aqui para que a gente possa voltar e ler o texto que foi escrito a partir deste capítulo. Afirma Allan Kardec que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as tendências inferiores. Quem se transfigura por dentro, no entanto, pensa por si e quem raciocina por si, desata as amarras dos preconceitos e escala renovações no rumo do conhecimento superior pelas vias do espírito. É por isso que o raciocínio claro te arrancou ao ninho da sombra. Não mais para nós o claustro nebuloso da fé petrificada em que se nos desenvolvia o entendimento em multimilenária gestação. Cessou para nós a nutrição mental por endosmose no bojo dos pensamentos convencionais. Todavia, porque te transferes incessantemente de nível, quase sempre despertas no mais doloroso tipo de solidão. A solidão dos que trabalham no mundo a benefício do mundo, mas desajustados no mundo sem que o mundo os reconheça. Fala-se e frequentemente as tuas palavras voam sem eco. Ages e as tuas ações nobres sofrem não raro o menosprezo dos mais queridos. Emancipas a própria alma escravizando-te a deveres maiores, auxilias desdenhado, compreendes desdenhado. Trabalhas padecente, edificas por entre lágrimas, consola e vergastam-te os sentimentos, cultivas o bem e arrastam-te o campo. Urge perceber, porém, que quantos consomem as próprias energias na exaltação do bem, se fazem clarão. E aos que se fazem clarão, as sombras não mais oferecem lugar em meio delas. Segue assim, trilha adiante, erguendo a luz para que as trevas não amortalhem indefinidamente os valores do espírito. Se temes a extensão das dificuldades, reflete na semente a morrer em refúgio anônimo para que a vida se garanta. Mas, se o exemplo de um ser pequenino te não satisfaz, medita no ensinamento do maior e mais glorioso espírito que já pisou caminhos terrestres. Ele também transitou na estância dos homens, sem pouso certo. Para nascer, socorreu-se da hospitalidade dos animais, enquanto esteve diretamente no mundo. Não reteve uma pedra em que resguardar a cabeça. Transmitiu a sua mensagem libertadora em recintos de empréstimo e, em vista das sombras, não lhe suportarem as eternas fulgurações, já que não poderiam devolvê-lo ao céu e nem lhe desejavam a presença. Junto delas, no chão, deram-lhe pressa em suspendê-lo na cruz, para que se extinguisse entre um e outro. Ele, no entanto, não se agastou de leve. E qual ocorre a semente que regressa da retorta escura, a que foi relegada, convertendo abandono em pão redivivo? Jesus também, ao terceiro dia contado pelo desprezo extremo, voltou, em plenitude de amor. E, ao transformar sacrifício em cruz renascente, retomou a construção da concórdia e da fraternidade, na terra, afirmando aos companheiros fracos e espantados, a paz seja convosco. Então, Jesus é o nosso exemplo de perseverança, de tolerância, de paciência, de calma, de confiar nesse apoio que vem do alto, que nem sempre, no tempo em que se está fazendo as coisas, as nossas ações serão compreendidas, principalmente pelos que estão mais próximos. Nem sempre, ao fazermos as coisas, seremos reconhecidos, teremos acesso a participar, principalmente quando as ideias diferem daquelas do senso comum. Quando nós nos pautamos, nesta visão mais da vida, mais ampla da vida, não a vida que restrita as aquisições materiais, mas essa vida restrita aos valores, às aquisições da alma. Então, estaremos em contradição com os valores que o mundo propõe, porque estaremos comprometidos com um projeto de vida que já não é nosso, que já é o projeto do Cristo para a nossa vida. E isso, isso muda tudo, muda todo o sistema de orientação, muda o pulsar da nossa bússola interna, e a nossa alma está sob o comando já do Cristo, de um novo mestre. E quando a gente busca esse olhar, esse comando do Cristo, o mar se mostra mais vasto, mais amplo, mais profundo, já nos desidentificamos tão simplesmente com as margens, as praias, estamos percebendo já um novo horizonte, que novos horizontes são possíveis e que nós devemos buscar novos horizontes. Esse horizonte desse Cristo, reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as tendências inferiores. Então, a gente percebe tudo o que a gente tem ainda que trabalhar em nós, e que esse é o verdadeiro trabalho, essa é a verdadeira razão da vida, do viver, não é? E vamos em busca, vamos em busca de sermos companheiros, companheiros a serviço do Cristo. E ele está mostrando, não quer dizer que será fácil, ou que terão aplausos, ou que serão sorrisos, haverão muitas, muitas lágrimas também. E que a gente possa, então, saber que já somos companheiros, já não somos solitários. Somos companheiros de uma pleia de irmãos em todo esse planeta, encarnados, além dessa pleia de espíritos desencarnados, que constantemente nos auxiliam, nos inspiram e nos orientam nessa jornada, que é uma invernada, como dizia nosso irmão Mário, ao infinito. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Feito. えて a mamãe.